Um relatório da Organização Mundial da Saúde apontou um déficit de 6 milhões de enfermeiros no planeta. O Brasil, apesar de ter número igual a de países ricos, sofre com condições precárias de trabalho. Estou chegando em casa, de mais um plantão. Aqui, minha família não está em casa porque, como eu trabalho num hospital referência para a Covid, eu sou uma fonte de contaminação muito grande para a minha família. Em 18 anos de profissão, nunca vivi nada parecido com isso. Tenho amigos enfermeiros internados, outros entubados. O relato dessa enfermeira da Rede Pública de Saúde de São Paulo é parecido com o de outros profissionais que estão na linha de frente no combate ao Covid-19. O Brasil tem 100 enfermeiros para cada 10 mil habitantes. O número é equivalente ao de países ricos, como Suíça, Estados Unidos e Alemanha, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS. São 28 milhões de enfermeiros no planeta, 36 para cada 10 mil habitantes. Na Europa, 79. A situação é pior na África, com apenas 8. O desafio brasileiro não é a escassez dessa mão de obra que soma mais de 2 milhões de trabalhadores, mas sim a má distribuição pelo país e as péssimas condições de trabalho. É o que aponta um relatório da OMS. Em uma escala de 1 a 6, o Brasil recebeu nota 2, desempenho parecido com a Índia e Irã, nos quesitos horas de trabalho, proteção social, contratos temporários, planos de carreira e medidas de proteção. Segundo o relatório, no Brasil também há má distribuição de profissionais nos estados. São Paulo tem quase 600 mil enfermeiros. Rio de Janeiro, 285 mil. O Rio Grande do Norte tem 37 mil. Sergipe soma quase 24 mil profissionais. O número na capital, Aracaju, não é suficiente nesse período de crise, explica essa enfermeira. O problema de déficit de profissionais em Aracaju sempre foi um dos motivos de denúncias entre os profissionais. E agora a situação tem se agravado por conta dos afastamentos, por conta do pessoal do grupo de risco que foi afastado do trabalho e também os adoecimentos.